Só que o alimento não é útil. É exatamente isso que eu quero conversar com vocês hoje, meu domínio. Só que o alimento não é útil. É exatamente isso que eu quero conversar com vocês hoje, meu domínio. Só que o alimento não é útil. Então não se usa quando você vê a galera da internet aqui no marketing digital. Mostrando resultados imensos, mostrando que está ganhando 5 mil, 10 mil, 100 mil reais por mês. Mas não se muda porque você não sabe qual é o lucro desse pessoal. Não se muda. Quando você vê, não fica assim mesmo achando que realmente é esse o faturamento. Beleza? Porque não é. Tenha certeza de uma coisa. Não é esse o faturamento. Pois o faturamento não é lucro. Por exemplo, a pessoa falou que valeu 5 mil reais. Beleza? Ela ganhou 5 mil reais. Mas você não está vendo os boletos que ela tem que acordar, as contas e as dívidas que ela tem que acordar. Então, somando tudo isso, provavelmente o lucro dela vai ser bem baixo. Vai ser, por exemplo, mil reais, 500 reais. Então não se usa realmente com o faturamento. Então, quando você vê alguém na internet dizendo que ganhou certo, não fica achando que esse é todo o dinheiro que ela ganhou. Porque ela tem conta para pagar, ela tem dívidas, ela tem carro, tem casa, tem conta, tem muita coisa para ela pagar. Beleza, pessoal? Então, não fica sem o dinheiro. Não fica olhando para o resultado dos outros. Olha para o seu resultado. Olha para a sua meta, para o seu sucesso. Entendeu? Não fica olhando para o resultado dos outros. Não fica olhando para a meta dos outros. Foca no seu resultado. Foca no seu objetivo. Não fica se ilugindo com o resultado dos outros. Acredita que o seu resultado vai chegar. Acredita que a sua hora, o seu momento vai chegar. Então, não fica se preocupando com o resultado dos outros. Foca no seu objetivo. Foca na sua meta e no seu sonho. Não se iluga com o faturamento, como eu já disse. Faturamento não é lucro. Bom exemplo, meus amigos. Aconteceu comigo uma vez. Eu falava que ela ganhou certo. E que ela ganhou muito bem. Se comiu, se comiu. Mas eu não estava vendo o meu lucro. Eu não estava vendo. E por isso, eu acabei quebrado em 3 de fio que eu ganhei na Rotomach. Por que, meus amigos? Porque eu achava que o meu faturamento era o meu lucro. Mas eu tinha carro para pagar. Eu comprava muitas roupas. Eu tinha muitas dívidas no cartão de crédito. Tinha minhas contas de carro para pagar. Enfim, R$ 5.000 que eu ganhava. Acabava subendo para mim R$ 900 ou R$ 500. Então, não se liga com o faturamento. Esse vídeo foi até o mesmo para te alertar que você não deve se ungir com o faturamento. Quando a pessoa dizer que ganhou tanto, não fica se iludindo, achando que ele ganhou realmente aquilo. Porque ele não ganhou. Se você pegar realmente no papel e ela achar tudo o que essa pessoa tem para pagar, você vai perceber que o lucro dela, o dinheiro que vai sobrar no bolso dela, será muito pouco do que aquilo que ela ganhou, do que aquilo que ela gostou. Então é isso, galera. Esse vídeo foi apenas para avisar a você que faturamento não é lucro. Não se iluda com faturamento. Quando você vê a mamãe dizendo que ganhou tanto, não se iluda, porque ela ganhou bem fofinha. A menos que a pessoa não tenha nenhuma dívida, a menos que a pessoa não tenha nada para pagar, beleza? Aí sim, talvez, esse faturamento dela seja muito bom para ela. Mas se a pessoa tem conta para pagar, conta no cartão de crédito, tem carro para pagar, tem aluguel de casa para pagar ou de apartamento, o lucro dela vai ser muito pequeno. Entendeu, meus amigos? E se você não entender essa questão de faturamento e lucro, você nunca vai conseguir ganhar muito dinheiro no banco digital. Você nunca vai conseguir prosperar, porque você precisa entender esse conceito de faturamento e lucro, pois são duas coisas bem diferentes. E se você entender, você nunca vai ganhar mais dinheiro, você nunca vai prosperar, nunca vai ter mais dinheiro na sua conta. Bom, é isso aí, as coisas de hoje. Então, com certeza, Natália. Se você não for, deixe seu like, se inscreve no canal e também me segue lá no Instagram para me acompanhar todos os dias no Instagram. E se você não é de aluno do meu treinamento Rico com essa V, clica no primeiro link abaixo do vídeo e faça a inscrição para o meu treinamento completo Rico com essa V. Beleza? Tamo junto, sucesso, nunca se esqueça que todo dia pode ser melhor, nunca se esqueça que você é o único criador da sua realidade e não se iluda, foi só o treinamento, não é lucro. Tamo junto, sucesso e até o próximo vídeo. Valeu, fui! Tchau, tchau!